Oi pessoal, hoje eu vim com o vídeo do diário da gravidez do segundo trimestre Eu entrei na 28 semanas, né, que já passei aí por 7 meses essa semana E gente, esse segundo trimestre eu vou te contar, viu, foi bem puxado Primeiro eu vou mostrar pra vocês o tamanho que tá a barriga, ó Olha aqui, ó, como é que tá Eu usei esse vestido no aniversário do Miguel E agora tá bem grande já a barriga, né O Lorenzo tá só crescendo, ó Eu não tive nenhuma roupinha aqui pra eu mostrar pra vocês a barriga mesmo Mas se eu tirar uma foto depois eu deixo aqui na capa do vídeo, tá bom? Ou aqui é pra vocês verem como que tá a barriga Então vamos lá, gente, conversar sobre esse segundo trimestre da gravidez No primeiro trimestre, vocês lembram que eu não sentia nada Eu tava me sentindo muito bem Que não tinha enjoo, não tinha nada Gente, até hoje eu não tive nenhum enjoo, graças a Deus Não tive nenhum enjoo, não passei nenhum dia mal O meu cabelo todo O cabelo, ó, tá cada vez ficando mais ressecado Porque é os hormônios, né E tá bem diferente o meu cabelo Dessa vez, do segundo trimestre pra cá Quando deu umas 20... Umas 22 semanas 21 pra 22 semanas Passei muito mal Muito, muito mal mesmo Minha pressão subiu muito Fui trabalhar, mas passei muito mal no serviço Mas eu fiquei lá o dia todo Mas não fiz esforço, não fiz nada praticamente Fiquei mais deitada Porque eu passei muito mal A pressão subiu muito mesmo Deu um pico de pressão Subiu duas vezes a minha pressão E sendo que na do Miguel, nunca tive isso A minha pressão foi a 14 na do Miguel O máximo que ela foi, mas fui certa de ganhar ele Nunca subiu E agora já subiu a minha pressão E nesse segundo trimestre Eu engordei 3,2 kg Tá bem? E... Graças a Deus Eu não tive nenhum enjoo Nenhuma tonteira até hoje Né? 28 semanas Nenhum enjoo Nenhuma tonteira Mas a azia tá demais da ponta Eu não tinha azia até um certo tempo Mas agora eu tô tendo azia demais Demais, demais, demais Mesmo Eu já amanheço Tomando Tô tomando Milanta Plus Que foi o que a doutora passou Tô tomando muito Muito esse negócio Eu acho que já tá no quarto vidro Que é um vidro grande Assim, ó Eu deixo um trabalho Um aqui em casa Porque toda hora tomando Milanta Plus Tô tomando Tá sendo É tomando igual água Demais Porque É muito azia Tudo que eu como Me dá azia Se eu passo tempo sem comer Me dá azia Muito Fica voltando Assim, tipo um refluxo É... A única coisa que tá me perturbando É isso Azia Que eu tive demais E não adianta falar Que é porque o nenê cabeludo Que eu acho que isso aí É mito Porque na do Miguel Eu tive azia desde o começo Até quando eu ganhei ele E Miguel nasceu super careca Não tinha cabelo nenhum Entendeu? Então agora começou A ter muita azia De um tempo pra cá Das vinte e poucas semanas Pra cá Tô tendo muita azia Comecei a pegar peso também, né? Engordando E tô ficando cansada Muito, muito cansada, gente Tô batendo um cansaço Tão grande em mim Eu já chego no trabalho De manhã Cansada Eu trabalho no terceiro andar E é subindo escadas Quando eu chego lá em cima No terceiro andar Nossa, parece que tá saindo Meu coração pra fora Tão cansada que eu fico E faço as coisas Super cansadas, sabe? No final de semana Quando eu vou dar faxana na casa Eu tô ficando muito cansada já Nesse período pra cá Das vinte e três semanas pra cá Muito cansaço físico mesmo Tá me dando muita cãibra agora Começou a me dar também Tudo isso que eu tô falando Das vinte e três semanas pra cá Das vinte e umas semanas pra cá Eu tava indo bem Agora das vinte e três semanas pra cá Muita cãibra Atrapalhei até dormir Às vezes eu tô dormindo Acordo com aquela cãibra de noite Aí levanto Tento ficar andando Pra melhorar Ver se melhora Muita cãibra E as mãos estão ficando muito durmente Não tá inchando Até hoje não inchou Não tá inchando Mas tá ficando durmente Tem hora que É muito estranho Fica formigando Tipo durmente Muito estranho Eu não tive isso Na domigão Não tive cãibra E nem as mãos Ficar durmente não Porque eu lembre Eu não tive Mas em compensação Agora eu tô tendo Mas tirando isso Tá indo tudo bem A gravidez A doutora falou que tá ótimo O bebê tá ótimo Fiz a morfológica Mostrei pra vocês no vídeo aí Tô fazendo o pré-natal Tudo direitinho Tá indo tudo Tranquilo Até agora Graças a Deus O bebê tá bem Tá se desenvolvendo Normalmente E tá crescendo Pegando peso Graças a Deus E nesse Segundo trimestre De gravidez Tá sendo assim Pra mim Eu acredito Que daqui pra frente Vai piorar Porque eu já tô cansada Eu acho que eu vou ficar Muito mais cansada Esse negócio Da minha pressão subir Pode subir muito mais Perto da gravidez Até agora Eu não enchei Nem um dia Assim Mão, pé, nada Graças a Deus Na gravidez do Miguel Fui inchada Uma semana antes De ganhar Miguel Eu ganhei Miguel Com 38 semanas E 4 dias Que eu marquei a cesárea A Dolores ainda Tá nesse impasse De marcar a cesárea Que a doutora Tá me enrolando Falando que Não pode marcar Com a cesárea Com tanta antecedência Assim mais Que mudou O processo aí Dos planos de saúde Mas toda vez Que eu vou no pré-natal Eu bato com ela Na mesma técnica Eu quero marcar a cesárea Porque Eu Eu preciso Marcar Pra eu me programar Que eu acho melhor Porque Eu quero cesárea Eu já Sei que eu quero cesárea Eu não quero parto normal Porque eu tenho pânico Eu tenho pavor Eu tenho medo Nossa Me dá um desespero De parto normal Eu morro de medo Eu não quero Eu tenho mais segurança Com a cesárea Do Miguel Eu que escolhi Marquei Com 38 semanas E 4 dias Que a médica Falou que tava bom Pra tirar Então tirei E foi super tranquila Acordei de manhã Fui ganhar Miguel Tranquila Fiz escova Me maquiei Fui toda tranquila Pra ganhar Miguel Então eu quero O mesmo processo Dessa vez Fiz a unha Eu não quero Ter que correr Pro hospital Com dor Com bolsa romper Não quero nada disso Eu não quero Então eu tô batendo Muito na teta Com a doutora Pra marcar Minha cesárea Porque eu acho Que vai ser muito melhor Pra mim Pra eu me programar Pra eu já saber Que naquele dia Eu vou ter o bebê Não vou ficar ansiosa Não vou ficar nervosa Porque eu tenho muito Muito medo De eu passar mal Não conseguir chegar A tempo no hospital Acontecer alguma coisa Com o bebê Eu tenho pânico disso Eu tenho muito medo E por isso que eu tenho medo De parto normal também Porque eu tenho medo De não conseguir Fazer o parto normal E eu não quero também Só de pensar Ela chega a rupiar Gente Eu tenho medo mesmo Eu tenho pânico mesmo Eu não li Porque as pessoas falam O problema é de quem Acha que parto normal É o parto E cesárea não é Não tô nem aí Pra quem acha isso Essa é a minha opinião Eu sou Sou totalmente cesárea E eu vou fazer cesárea Se eu tiver 10 filhos Vai ser 10 filhos cesárea Entendeu? E o que tá me deixando nervosa É isso Que a doutora fica me enrolando Pra marcar esse parto Porque diz ela Que não pode Que agora é uma lei Eu vou até procurar saber mais sobre isso Porque eu conversei com ela Pra me ligar Né? Fazer a ligadura E a laqueadura Que fala, né gente? Falar bonitinho aqui Fazer a laqueadura E pra marcar meu parto Ela falou que não pode Que simplesmente não pode Não sei realmente Falei que vou me aprofundar Nisso aí mais Estou esperando Ficar mais calma As coisas um pouquinho Mas é isso Segundo trimestre Tá bem Eu ao todo Até agora Eu engordei 3,2 kg Nesse segundo trimestre No primeiro trimestre Tinha engordado 1 kg e um pouquinho Então já engordei 4 kg aí Vamos ver quantos mais Se eu vou engordar Perfeito Mas não tô nem aí não Gente Tô comendo Tranquilo Como que me dá vontade Depois Eu volto pro peso normal Né? Não vou ligar pra isso não Isso aí é bobeira Mas é isso Que eu queria contar pra vocês Segundo trimestre Como que tá sendo Tá sendo bem puxado Muito cansativo Muito cansativo Eu falo com meu esposo Tem dia que eu chego Muito cansada Eu trabalho lá O dia todo Eu mando mensagem pra ele Que ele não tá aguentando Passando mal Cansada Aí eu chego do trabalho Não quero fazer chanta Não quero fazer nada Ai mas é tão puxado Gente Na gravidez do Miguel Eu só trabalhava pela manhã Então eu ficava a tarde toda Em casa E a noite eu ia pra faculdade Era muito mais tranquilo pra mim Mas agora não Eu pego cedo no trabalho Tenho que levar Miguel Chega agora Eu tenho Miguel Tenho Carlos Tenho tudo pra dar conta Né? Então eu tô bem mais puxado agora E tô passando muito mal Muito cansada Não é passando mal Não sei se vocês entendem É cansaço mesmo Cansaço físico Não é passando mal Entendeu? E com esse negócio da pressão Eu fico preocupada Mas graças a Deus Tá normal Só duas vezes que subiu Mas nem foi muito alto Não foi 14 e pouquinho Mas pra mim Que eu tenho pressão super baixa Entendeu? Pra mim já é alto Mas é isso que eu queria contar pra vocês Como que foi o segundo trimestre Tá bom? Agora a gente tá na reta final Né? Falta os três meses Que venha logo o Márcio Pra ganhar Lorenzo Porque eu tô sentindo muita fadiga Muito cansaço A barriga tá muito grande Já tá atrapalhando dormir, gente Já tá atrapalhando É... Vira pra um lado Parece que ele não gosta Vira pro outro Aí ele fica quietinho Aí começa as câimbras Aí começa tipo refluxo assim Começa a azia Começa tudo Tem noite que eu não durmo Tá dando muita insônia também Agora tá dando insônia demais da conta Muita, muita insônia Mas é isso que eu queria contar pra vocês Do segundo trimestre da gravidez, tá? Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau!